O novo Regulamento de Transportes em Veículos Automóveis, que entra em vigor em meados de agosto próximo, determina no número 1 do artigo 103, que todas as carreiras de transporte urbano, interprovincial e internacional, é obrigatório o uso de bilhetes e passos individuais, incluindo o chapa 100, de 15 a 29 lugares. O Diretor Nacional dos Transportes e Segurança do Ministério dos Transportes e Comunicações justificou esta medida com a necessidade da existência de alguma espécie de contrato entre o transportador e o transportado. Nos bilhetes, que deverão ser adquiridos antes da hora ou antes do término do percurso da viagem, deve constar, além do nome e contatos da empresa concessionária, a data de viagem, período de validade, o percurso, o preço e número de bilhete. Nos bilhetes das carreiras interprovinciais e internacionais, além destes elementos, devem conter também o nome do passageiro. A não observância destas normas, os transgressores, são ao abrigo deste regulamento, puníveis com multa de 7 mil nocais.